O que é o leite? Não, é que eu gosto de comprar lá porque os produtos de lá são mais em conta, né? E uma colher de sopa de mãe de margarina sem sal, tá bom? Daí a gente vai colocar tudo na panela Os ingredientes e vamos levar ao fogo Coloquei já o leite condensado Agora eu vou pôr o coco E a margarina ou manteiga, mas tem que ser sem sal Daí mistura bem Gente, isso é uma delícia Aqui em casa é unanimidade coco, né? Então tudo que vai coco, todo mundo adora E o cheirinho maravilhoso Eu vou levar ao fogo agora E volto pra mostrar pra vocês O ponto, tá bom? Agora sim, ó Essa textura que me solta do fundo da panela Fica tipo uma cocada mole Gente, o cheiro tá maravilhoso Agora eu vou pôr no potinho e levar na geladeira Esse daqui Depois, quando ele estiver bem geladinho já Daí é só fazer, modelar as bolinhas, né? Do beijinho E passar no coco ralado E pôr naquelas forminhas tradicionais de brigadeiro Fica maravilhoso Espero que vocês gostem Se ainda está curte Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber todas as As novas receitas, tá bom? Não esquece de Se inscrever No nosso Canal Youtube Conexão Brasil Marrocos Beijos Salão Tchau